A entidade Serviço Social em Promoção da Cidadania Imaculada Conceição, aqui em Santa Bárbara do Oeste, vai promover no próximo dia 27, entre as 9 horas da manhã e as 5 horas da tarde, o seu Bazar Social. Nós estamos aqui com o presidente da entidade, o senhor Luiz Roberto Gato. Luiz, esse evento, esse Bazar Social busca arrecadar fundos para a entidade e para a própria manutenção? Como é que é isso? Sim, a renda que nós vamos conseguir com esse Bazar será destinada para a manutenção das coisas, para a gente poder manter em funcionamento a nossa própria sede, a nossa casa, que são essas despesas que são geradas, né? Despesas de luz, telefone, internet, a manutenção, né? Toda a manutenção que gera em torno de deixar a organização funcionando. Esse evento, na verdade, ele acontece de forma periódica, né? Durante todo o ano aqui, é isso? Nós temos aqui um Bazar que é fixo, né? Que funciona todos os sábados. Esse Bazar, ele funciona através de doações de roupa, que elas são selecionadas, né? Uma parte vai para a doação e a outra parte do Bazar, ela é colocada à venda. E esse dinheiro também é para a nossa caixa, para a questão de manutenção, para a gente poder fazer a nossa entidade andar, né? Em relação às condições dessas roupas, como é que o público vai poder recebê-las? Então, esse Bazar que vai estar acontecendo no dia 27, ele é uma condição diferente. São roupas que foram doadas, são roupas novas, né? São calça, camisa, brusas, tênis, né? Novas que foram doadas pelo Fundo de Solidariedade do município de Santa Barba do Oeste. E elas foram colocadas à nossa disposição. A primeira remessa, elas foram completamente doadas para as famílias que procuram a gente, que são assistidas. E essa segunda remessa, a gente vai procurar arrecadar fundo para aquilo que eu já disse no princípio, que é para a manutenção das nossas atividades, né? As nossas despesas necessárias da entidade. Maravilha. Bom, então nós conversamos aqui com o senhor Luiz Roberto Gato, que é presidente da entidade Serviço Social em Promoção e Cidadania da Imaculada Conceição. Conversamos aqui, então, com ele sobre o Bazar, que vai acontecer no próximo dia 27, das 9 horas da manhã até as 5 horas da tarde, na sede que está localizado aí a rua João Eduardo Maquinaide. Anderson Junck, direto aqui de Santa Bárbara do Oeste, para a Rede Todo Dia.